A importância do adaptador de tomada. Nunca se esqueçam disso na viagem. Eu desisti do tour porque, nossa, eu tô até vermelha. Era uma ladeirona, quando chegou eu já tava passando mal. Eu desisti do tour. 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 Até metade do caminho era o mesmo. Depois eu inventei de virar em outra rua. Até aí tava ok. Depois que eu virei, nossa, eu fui parar em umas ruas estranhas. Quase tudo fechado. Tava bem, tava bem cheio, tava bem cheio, tava bem cheio, tava bem cheio, afinal, era sábado, né? Tinha bastante gente na rua. E aproveitei pra e aproveitei pra fazia lá, pra casa grande, praça grande, praça, 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 praia. Ainda bem que eu trouxe a capa, quase camufrago. Aí eu olhei na previsão do tempo e tá chovendo. Eu tô na Plaza Grande. Essa capa é muito boa. Aí agora ficou vazio. O ruim de gravar aqui no centro é que sempre tem uma música tocando. Aí eu coloquei outra de fundo. Tá chovendo forte. Eu tô indo pra ela. Eu tava ali na verdade, eu ia sentar porque eu não sei se eu errei. Eu tenho um erro. Eu não vendi sapato fechado. Tem uma galera que não liga pra chuva não. Tem muita gente tirando foto ali. Com criança. É só água, né? Se o pessoal estiver saudável, não pode tomar chuva. Que não vai ficar doente. E a chuva não tá pra brincadeira, não. Aí a esperta aqui pegou a capa de chuva, mas saiu de papete. Parece um chinelo, só que é preso atrás. Mas não chega a ser uma sandália. E agora tá muito forte. Esperar. Confirmou. Olha o iogurte, que diferente. Parece a embalagem de produto pra cabelo, pro corpo. E tem galão também. O arroz eu achei caro. Esses de cima são mais baratos. 10, 11, 12 reais. Mas tem um ali de 10 dólares. Caraca. Tô aqui nos salgadinhos. Eles têm muita coisa com banana. Bom, é o maior exportador de banana do mundo, né? Só podia ter banana. Vários salgadinhos são com banana. Olha o creme de queijo pra comer com nacho. Parece uma embalagem de iogurte. 1,49. Aí você pode comprar os nachos ou Doritos mesmo. Ou o que você quiser. Ó, banana. Isso aqui é tudo banana. E esses refri de galão. Olha o tamanho disso. 2,99. Muito grande, né? Não, olha esse café petico. Que bonitinho. Ai, vai ser meu souvenir. Pra minha mãe, pra minha irmã, meu cunhado. Café. Mini café. Aqui tem Nexquik. De baunilha. Nunca vi. Mas achei caro. Eu comprei esse aqui. Mas nem tava tudo isso. Eu fui na mesma rede. Só que é outra unidade. O leite aqui tá o mesmo preço do Brasil. Tem 1 dólar. 1,9. Então 5 reais. 5,20. E tem bastante. O em pó tá um pouco mais barato. Tá 93. Aí agora que eu voltei pro rosto, eu parou de chover. Ah! Acho que eu vou naquela praça ali na frente. Aí aqui é... Eu acho que é praça Santo Domingo. Eu vou colocar aí, porque eu não me lembro. Tem uma senhora aqui pregando. Aqui do lado de dentro. E ó... Limpinho. Barou de chover. Limpinho não, né? Tá no seu lado. No fim deu tudo certo, né? Não ia dar pra fazer o tour. Era um passeio de 3 horas. E com essa chuva, então... Nem fiquei tão chateada de não ter conseguido ir. Na volta não senti tanta falta de ar, nem cansaço. Tá bem pouquinho mesmo. Eu comprei o chá de coca. Que é uma moça... Na rua, ela era vendedora de alguma coisa. Aí eu conversei com ela. Ela me falou a loja que eu vendia. É uma loja de produtos naturais e ervas naturais. A bolsa é muito boa. Ela veio na sandália que eu comprei. E ela é meio que de papel. E ela é a prova d'água de verdade. Aí eu detesto sacola, mas... Quando eu percebo, a pessoa já me deu e eu já saí da loja. Aí eu vou preparar aqui. Ela falou que vai me ajudar a dormir também. Ah, é peruano. Não é daqui, não. Eu coloquei aqui já. Fervei a água. Fervei não, né? Quando tá quase fervendo. E vem assim. Custou... 3 dólares. Vem... 25. Tem gosto de chá mesmo. Sem açúcar. Bem fraquinho. Já voltei pro meu quarto. Tomar o banho quente. E a água daqui é pelando. Tô com frio. Acho que foi pela chuva. E a noite cai a temperatura aqui. A janta foi boa. Eu pedi pelo Uber Eats. Porque... Eu queria comer nesse lugar. Só que era muito longe. Pra ir agora e... Eu não sabia se eu ia aguentar ir andando e voltar. Andando depois de hoje. Mas é engraçado. Eu tomei o chá. E... Vários lugares que eu li falavam que o chá dava sono. Outros lugares falavam que ajudava a relaxar. A moça que me vendeu falou que ia me ajudar a dormir. Porque a noite passada eu demorei muito pra dormir. Muito mesmo. E eu tava cansada. Aí eu não sei. Esse aí que eu comprei dizem que ele é bem fraquinho, né? Ele não é tão forte quanto o que é feito direto das folhas da coca. Mas ela disse que pra mim ia servir. E o chá de coca ele não dá nenhum barato. Ele não é alucinógeno. Ele é só uma planta. Mesmo a outra, esse pó aí que ele é feito, ela é feita a partir dele, mas a folha em si não tem nenhuma... É, não vai dar nenhum efeito, assim, que você vai ficar mal, nem nada. Inclusive, eu tava lendo, tem até vitamina. Vitamina B, C e E. E ajuda até pra... Dor de estômago, parece uma coisa assim. Eu vou colocar aqui os sintomas, né? Do soroche que eu expliquei no outro vídeo. E quais que eu tive, né? Eu coloquei um vistinho aí em quais que eu tive. Quase todos. Foi leve, não foi nada intenso, mas o suficiente pra me atrapalhar. Aí eu tava na cozinha, jantei. Pedi essa caixa que vem hambúrguer, nuggets, batata frita, dois molhos e veio um kombucha. Tava tudo muito gostoso mesmo. Tudo vegano. E tava uma delícia. A única coisa que eu não tomei tudo foi o kombucha, porque eu já tava cheia. Aí a cozinha tava cheia. E é legal essa interação, né? Tem gente do mundo inteiro. Tem um cara que ele tá escrevendo um livro da viagem dele na Mongólia. Que ele fez, acho que em 2015. Já tem três meses que ele tá escrevendo um livro. E ele ainda não conseguiu. Eu não lembro de onde que ele é. Eu sei que na mesa dele tinha uma moça. Eu acho que ela é da Ásia. Não sei se é Vietnã. Não tenho certeza. Um outro rapaz italiano. Tinha uma outra brasileira. E tinha um casal de alemães. E é legal ter essa interação, né? Saber da história das pessoas. Ele viajou durante dois anos na África. Ele tava contando várias coisas legais, assim. Nossa, que sonho, né? Pegar, assim, direto. E viajar. E é isso. Agora eu vou dormir. Tomar banho. Não, não vou dormir porque tá muito cedo. São sete horas da noite. Se eu dormir agora, eu vou acordar. Quatro horas da manhã. Três horas da manhã. Acho que eu vou... Não consigo ler. Eu tô muito cansada. Eu vou assistir vídeo no YouTube, eu acho. Vou editar o vídeo de hoje.